É... e eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho fundamental e importante. Falar acerca da vida e obra de Luiz Manzalho é pra poucos, principalmente se realmente essa fala estiver fundamentada em fatos. Porque, infelizmente, há alguns livros, alguns trabalhos aí onde alguns colegas, digamos assim, navegam na maionese. Não estão de acordo com o fato. Eu tive o privilégio, repito, de Luiz Manzalho autografar um LP intitulado Eu e Meu Pai, lá no Camarim, que é uma das peças mais valiosas para mim. Está ali a assinatura de Luiz Manzalho. E eu gostaria de encerrar nossa fala, além de, mais uma vez, agradecer bem honradamente um troféu desse, com essa magnitude, com essa importância, partindo exatamente de uma Câmara de Vereadores, com a presença do seu ex-serencio prefeito, aí prestigiando. Então, pra mim, eu não sei como é que eu estou falando. Como liviano que eu sou, aqui a gente, mesmo que eu tenha presença de palco, já proferi algumas palestras, mas é realmente um momento ímpar. Então, pra encerrar, eu devo parar no livro 10. Eu quero que Deus me dê saúde pra eu escrever 10 livros sobre Luiz Manzalho, porque no livro 10 é a nota máxima da escola. Mas, até então, eu já investi na melodia, na canção. Eu peguei emprastado do irmão de Luiz Manzalho, o famoso José Gonzaga, uma canção chamada Viva o Rei, que diz mais ou menos assim, Luiz Manzalho não morreu, nem a sanfona dele desapareceu. E aí vai. Então, não sou cantor, sou escritor. Então, eu fiz o seguinte, Luiz Gonzaga não morreu, e não morrerá jamais. Denominei-o eterno Rei do Baião, pois terá sempre uma nação de seguidores verdes. Tais seguidores, e as canções, que o nobre Rei deixou de herança para nós, chachado, chote, choro, coco e baiões, nas capitais que se acertaram.